Olá assinante da Cruzoé e você, nosso futuro assinante, eu sou o Fábio Leite e estou aqui para apresentar a edição desta semana que já está no ar. Bom, antes eu queria pedir para você que ainda não fez, se inscrever aqui no canal da Cruzoé no YouTube, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais gente possa conhecer o nosso jornalismo independente, tá legal? Está tudo disponível para você no nosso site, que é nesse endereço que vai aparecer aqui embaixo na tela, cruzoé.com.br, ou pelo nosso aplicativo para celular, onde, além de ler ou ouvir as nossas matérias, as matérias da nossa edição, você também recebe em primeira mão as principais notícias do dia e os furos de reportagem que nós publicamos no Diário da Cruzoé. Bem, a reportagem de capa da Cruzoé dessa semana traz para você mais um trecho inédito e revelador do depoimento sigiloso de Marcelo Odebrecht, onde ele conta os bastidores de um esforço descomunal da empreiteira para vencer uma guerra bilionária do Superior Tribunal de Justiça. Você vai ouvir da boca de Marcelo, nos vídeos que acompanham a reportagem, como a empreiteira agiu para se aproximar dos ministros do STJ, que estavam com um processo que interessava a companhia, e entender a importância dessa revelação de como os poderosos se movem nas coxias para obter decisões favoráveis nas mais altas cortes do país. Esse novo material que nós publicamos agora é um complemento daquele depoimento bombástico de Marcelo prestado em maio deste ano a procuradores da República em São Paulo, quando ele relatou aquelas tratativas com o ministro do Supremo, Dias Toffoli, chamado pela empreiteira de amigo do amigo de meu pai. que nós trouxemos com exclusividade para você em setembro, você deve se lembrar. Agora, a articulação executada em 2010 pelo Odebrecht traz outros personagens já bastante conhecidos pela influência que exerce no judiciário. Você vai ver, por exemplo, quem são os padrinhos políticos de ministros do STJ que foram procurados pela empreiteira para tentar vencer a causa na corte. Entre eles estão o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o ex-presidente da República, José Sarney, identificado como o bigode nas mensagens secretas trocadas pelos executivos da Odebrecht. Vale a pena conferir. Na nossa segunda reportagem, Fábio Serapião conta uma outra história exclusiva que mistura uma crise conjugal entre um deputado e uma dirigente do PSL com uma grave denúncia de que o esquema de candidaturas laranjas continua existindo dentro do partido comandado por Luciano Bivar. A gente traz para você os áudios da conversa em que o deputado federal Neireu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, conta toda a trama para o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Segundo o deputado, que ficou do lado de Bivar, no racha do PSL com o presidente Jair Bolsonaro, o novo laranjal envolveria um repasse de R$ 1,5 milhão para a candidatura da mulher dele na cidade gaúcha de Canoas, acredite. A gente traz também nessa edição uma reportagem contando o que o uso de jatinhos de empresários por Flávio Bolsonaro, Ricardo Salles e João Dória ensina sobre os limites éticos na relação entre agentes públicos e privados. Como a gente revelou ao longo da semana no Diário da Cruzoé, o filho 01 do presidente Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente utilizaram uma aeronave emprestada pelo dono de uma franquia de clínicas de depilação para voltarem de uma polêmica viagem a Fernando de Noronha no feriado de Finados. Foi nesse mesmo feriado que o governador de São Paulo, João Dória, pegou o jatinho do empresário Rubens Zometo para viajar com a família para a ilha mais badalada do Caribe. Na sessão internacional, Tudo a Teixeira mostra como Donald Trump estimula a interrupção da contagem de votos na eleição presidencial dos Estados Unidos após ficar atrás do democrata Joe Biden durante a apuração e já inicia uma batalha judicial com o objetivo de gerar confusão no pleito americano. A entrevista da semana é com o senador Ney Soassuna, legítimo representante da velha política que voltou ao Senado depois de 14 anos e agora se diz perplexo com os novos módulos políticos e culpa às redes sociais por deixar todo mundo neurótico. E ainda, as colunas de Diogo Mainardi, Mário Sabino, Sérgio Moro, Felipe Moura Brasil e Rugo Eaba, além, é claro, das exclusivas notas do sexta-feira. Tudo isso você encontra agora no nosso site cruzoé.com.br e no nosso aplicativo. Se você ainda não é assinante da Cruzoé, venha conhecer o nosso jornalismo independente. Agora você pode assinar a revista apontando a câmera do seu celular para esse código no canto da tela ou clicando no botão de assinatura que vai aparecer logo no final desse vídeo. Bom, aproveite que estamos com preço promocional e venha para a Cruzoé ficar bem informado com reportagens profundas e matérias exclusivas sobre os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. É isso, tenha uma ótima leitura e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!